Seja no gol, na defesa ou no ataque, quem joga ou assiste futebol ama. O esporte é paixão nacional e mobiliza pessoas de norte a sul do país. Em Santa Maria, a escolinha do projeto UFSM Futsal é um espaço para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos praticarem a modalidade. As aulas acontecem às terças e sextas-feiras no Centro Desportivo Municipal, o Farrezão. O propósito principalmente é atividade física, eles fazerem atividade física, ter uma atividade extracurricular no colégio e também ensinar a modalidade, que é mais importante que para nós. E também fazer com que socializem, ter amigos, ter contato com outras crianças, que é muito importante, ainda mais nessa época que a gente está vivendo. O que o esporte leva? O esporte leva a regramentos, regras. O esporte leva a ajudar na coletividade, a eles se ajudarem uns aos outros, criarem amizades, terem resiliência também nas situações que vão expor o cotidiano. O projeto busca se diferenciar em relação à formação tradicional de atletas de futebol. Nós temos o cuidado para nos atentarmos a aspectos táticos do jogo, aos aspectos técnicos e contextualizar eles na parte do jogo, na parte tática, aos aspectos físicos no desenvolvimento da criança e também na parte cognitiva, na parte psicológica, respeito, amizade. Então nós temos uma abrangência muito grande dos quesitos que a gente considera durante a rotina de treinamento. Sempre se preocupando com o todo, para depois acertar alguns detalhes em relação aos aspectos técnicos, aos aspectos táticos e tudo mais. Mas o principal é sempre a abrangência do desenvolvimento das crianças. Mais do que uma modalidade esportiva, o futebol pode ser um espaço de exercício da cidadania. Iniciativas educacionais como essa promovem valores relacionados à coletividade e à diversidade. O projeto, que começou em fevereiro, conta com aproximadamente 40 inscritos. São crianças e adolescentes que têm acesso a um ambiente de ensino e convívio social. Hoje a ideia é aumentar o número de alunos por turma, quem sabe um pouquinho mais para frente aumentar o número de turmas para poder ter uma troca maior entre a universidade e a comunidade, para nós poder chegar com o futsal para mais crianças. Essa é a principal questão da abrangência. A nossa ideia inicial é logo que começar as aulas presenciais nas escolas, a gente comparecer presencialmente nas escolas para divulgar o projeto na sala de aula e depois a gente alinhar o projeto com o desempenho escolar e com a assiduidade na escola também. Para o João Arthur, a escolinha trouxe muitos benefícios. Nos meus dias estava muito sem coisa a fazer e eu até achei legal isso, porque os meus dias estão melhores, eu estou fazendo exercício físico, é que está muito bom, que eu estou fazendo novos amigos. Para os pais, a escolinha é uma oportunidade dos filhos saírem do isolamento e sedentarismo resultantes da pandemia e conviverem com outras crianças. Eu acho muito importante o projeto, pela toda parte do desenvolvimento social, das relações interpessoais que eles estão desenvolvendo aqui, a convivência com os colegas que foi tão afetada com a pandemia. Então é uma nova oportunidade que eles estão tendo de inclusão também. Para ele está sendo muito bom, a gente está notando o desenvolvimento gradativo dele, a cada aula ele tem descoberto novas experiências, novas técnicas. Para ele está sendo muito bom, ele está bem motivado, está sempre perguntando que dia é o futsal, está sendo uma experiência muito boa mesmo. Além dos aprendizados esportivos, o projeto proporciona momentos marcantes para os alunos. Aprendi um monte de coisa básica, mas também eu aprendi a fazer novos amigos. Aprendi um monte de coisa básica,